Esse vídeo pra vocês de Roblox, dessa vez eu tô aqui no Brookhaven, né? Eu vou esperar os inscritos entrarem, porque eu já avisei no canal E também minha amiga que eu falei pra ela, ela falou que queria participar Então, daqui a pouco ela vai entrar, porque ela disse que o Roblox dela não tava entrando Porque antes de eu gravar o vídeo, eu já tava... Eu já tava... Eu tava em ligação com ela, deixa eu ver aqui se eu mando... Gente, é que ela tinha mandado mensagem pra mim, ó Provavelmente, nenhum inscrito vai entrar, né? Porque eu já sabia que nenhum ia entrar Eu acho que só as duas pessoas falaram que ia entrar Mas eu não sei se elas me seguem no Roblox Mas eu acho que eu tenho a amizade de quase todo mundo do Roblox, né? Mas tá, né? Então vamos continuar o vídeo, né? Mas tudo bem, se nenhum inscrito entrar Ou se minha amiga não entrar, ó, calma aí, gente Que minha amiga mandou mensagem de novo Pronto, gente Minha amiga falou que o Roblox dela tá muito travado Então não sei se ela vai conseguir participar, não Então, vamos continuar... Ó, ela mandou mensagem de novo, gente Desculpa eu ficar pausando toda hora por causa das mensagens Eu tô recebendo comentários falando que vai depois É... Que tão mandando oi no YouTube, tá, gente? Então tá... Talvez daqui a pouco Algumas pessoas entrem Então, gente Agora vamos começar o vídeo mesmo logo, né? Então, eu vou aqui, né? Porque é um dia inteiro usando só a rosa no Brookhaven Então vou trocar aqui minha roupinha Primeiro vamos tirar todos os acessórios Acho que eu vou ficar com isso daqui, ó Vou ficar com isso daqui porque é rosa Aí eu vou tirar esse, 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 esse e esse Esse daqui também, eu vou tirar esse e esse Vou deixar um colar, um brinco e um roxinho Porque o colar é de borboleta e ele é rosa Então é isso Então agora eu vou pesquisar aqui, ó Vou pesquisar Soft pra ver Ó, menina Soft 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 Pra ver se apareceu alguma coisa, né? É, não apareceu nada rosa É, apareceu Apareceu algumas coisinhas rosas E também, gente, vale qualquer tipo de Tom Qualquer tipo de Qualquer de Tons de rosa Acho que eu vou deixar essa daqui Agora eu só vou colocar Acho que só vou colocar soft mesmo Porque Acho que fica Que deve aparecer alguma coisa Que lindo Ah, vale branco E rosa, tá? Porque também Só rosa assim Meu Deus do céu Ai, gente Tá muito fofa, né? Eu não sei se eu coloco um cabelo Rosa não, né? Por quê? Eu não sei, né? Escrever cabelo Rosa Esse tem Esse aqui mesmo Mas tudo bem Vou colocar um Um Oculos rosa, tá? Vou colocar um Oculos rosa Porque é charme E, gente Eu não tô gravando Muito vídeo Aqui pro canal Porque Às vezes Por causa da escola Porque Às vezes eu chego Muito cansada Não é porque eu estudo É porque eu estudo de manhã Então eu chego Cansada Da escola Às vezes eu durmo E também Às vezes eu tô sem ideia Pra gravar vídeo Por isso que eu não fico Eu não posso Muita Posto Muita coisa Mas agora Eu tô tentando Fazer mais vídeos Meu Deus Acho que Esse servidor É cheio de BRs Acho que eu vou Colocar essa tiarinha Mesmo Porque eu não tô Achando Outra Coisa Eu acho Que Uma vez Que eu tava Jogando com a minha Prima Eu escrevi Ela com o Sosa E apareceu Apareceu Qual é o nome? Uma orelhinha Isso aqui é muito Bonita Essa tiara Então Acho que Eu vou colocar E gente Eu tô falando Baixo Ó Se vocês não tiveram Ah Eu achei um óculos Se vocês não tiveram Escutando É porque eu tô falando Baixo Tá Eu não sei se o microfone Tá com áudio Bom Ó gente Eu vou colocar Esse óculos aqui Porque eu queria Colocar esse óculos Aqui mesmo Então gente Eu acho Que as pessoas Né Vão entrar Aqui no server Daqui a pouco Né Porque Acho que Também não tá dando Pra entrar Agora Ou talvez Tá muito lotado Né Porque Porque Eu não tenho Roubo suficiente Pra fazer Servidor Privado E Eu não tô afim De fazer aqueles Negócios lá Pra deixar Pra procurar Aqueles serviços Que só tem Uma pessoa Sabe Ou duas Que tem Que tem pouca gente Mas é isso ó gente Eu já coloquei Aqui ó Eu já tô Assim Tô linda Agora eu vou colocar Um carro Né Eu vou pintar ele De rosa E gente Eu comprei O prêmio Acho que eu já Devo ter falado Pra vocês né Mas Mas se eu não tiver falado Eu vou falar né Eu comprei o prêmio Então E outra Não é pra me gabar Tá bom gente Então Eu vou colocar Alguma Um tom de rosa Aqui Pronto Agora ó Pode usar Tudo Tudo Tem que usar Tudo Tudo Rosa Eu tô de olho No chat Pra ver se alguém Tá dando oi Pra mim né Porque eu vou falar Que eu tô na casa Tal E não sei o que Não sei o que né E também gente Se vocês quiserem Eu posso fazer live Também É só vocês comentarem Eu sei que ninguém Vai comentar Mas tudo bem É Porque Eu sei que todo mundo Vai ficar em Entrando Não Quer saber Vou ir lá em cima Eu vou lá mesmo Eu vou aqui em cima Só espero Que essa Essa pessoa Aqui do meu lado Não fique me atrapalhando Né Fiquei entrando Aqui na minha casa Eita Ah Pronto Pronto Vou pegar uma casa Eu vou pegar uma casa Eu vou pintar de rosa E eu vou pegar uma casa Bem branca mesmo Pra ver se pinta tudo E se não pintar tudo Vai ficar assim mesmo Né gente Porque eu não tenho o que fazer Eu não vou pegar uma casa grande Nem uma casa pequena E nem prêmio Porque se for prêmio Todo mundo vai ficar entrando Todo mundo vai ficar enchendo de coisa Uma vez eu fui jogar Com minhas amigas E eu coloquei uma casa prêmio Ó gente Eu coloquei essa casa aqui E todo mundo ficou E ficou um monte de gente na frente Uma menina ficou colocando um monte de coisa assim na porta Então não coloco muito prêmio Vou colocar essa daqui Não, não, não Tem a última A última A última Ela é branca Então eu vou colocar a branca Então a minha moto Meu Deus Colocar de novo Vou pintar de novo Essa moto Ah não Não precisa não Ó Vou ficar vendo na minha casa Eu vou banir Se não for escrito É melhor eu ir logo Porque o povo é interesseiro Só se eu tiver com o carro prêmio O povo já fica entrando Por isso que eu não ponho cada prêmio Meu Deus do céu A gente também vai deixar de qualquer jeito mesmo Talvez Talvez porque minha amiga Depois ou vocês Podem vir Eu não falei Já roubaram meu cofre Que é a tentação Meu Deus É É Vou falar pra elas Sair Mesmo elas já tendo saído Mas tá Vou trancar Pra ninguém mais entrar Mesmo assim Vou fazer bug Aqui vão entrar Ah então Quando o cofre Voltar Eu vou deixar aberto Porque eu vi um vídeo Que falaram Que se deixar o cofre aberto Tudo bem Ah gente Esqueci de pintar a casa Acho que ficou A maioria ficou Eu acho que eu vou vir aqui na frente Vim aqui na frente Pra ver como que ficou Pra ver se ficou boa Então Pronto Ah Ficou boa Ficou bem branca Mas ainda ficou boa Porque eu falei Que vale Rosa e branco Mas a maioria vai ser rosa Eu quero ver O que eu vou fazer Pra eu comer Né gente Então gente Ó É sete horas da manhã Então Vou fazer alguma coisa Aqui pra eu comer Então Vou vir aqui Pra fazer Uma coisa Pra eu Alguma coisa Pra eu comer Cadê Aqui Meu Deus do céu Gente Eu não gostei Dessa animação De batendo palmas Parece que a pessoa Tá Não sei o que Tá fazendo Pá 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 Meu Deus do céu Ó Gente Vou fazer Meu Deus do céu Agora eu fiquei presa Não saiu mais Ó Pronto Ó Aqui ó Acabei Já fiz aqui O meu quiche O meu quiche Pra mim Tomar Então Vou tomar Óbvio Então Vou tomar Enquanto Eu vou Usar o computador Eu tenho certeza Que eu não vou comer Quase nada Porque Eu só vou comer Doce aqui no jogo Né Porque Não Não tem Não tem Nada Rosa Pra De comer Ó Deixa eu ver Se mais alguém Comentou Já Gente Que não Ah Mas Se inscreveu No meu canal Gente Muito obrigada Eu tô Rumo Aos Sem 1k De inscritos Meu Deus do céu Que grossa A menina falou Eu só sou Uma só Ó Eu tô vendo aqui Né Gente Porque eu tô fazendo Uma que é um RP Porque daqui a pouco Eu vou no shopping Então tô Eu tô vendo aqui Alguma coisa Pra 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 Fazer Né Gente E Eu acho Que eu vou No cinema Assistir Barbie Né E eu Também Eu vou ver Se tem alguma Coisa Rosa Pra Eu comer Vou procurar Alguma coisa Rosa No mercado Ah Eu tive Uma ideia Eu tive Uma ideia Então Gente Agora Eu vou Ir no shopping Né Só que Eu vou Ficar com Essa roupa Mesmo Eu não estou Nem Eu acho Que eu vou Vem aqui Na frente Porque eu vou Ir de carro De carro É melhor Não me julguem Mas eu fecho Eu tranco a porta Aqui Ó Eita Eu tranco a porta Por aqui Não por aqui Esse vídeo Vai parecer Uma live De tanto tempo E provavelmente O vídeo Só vai ser Postado Amanhã Que no caso Vai ser O dia Que vocês Estão vendo Esse vídeo Né Porque Porque vai Ter que esperar O tempo Pra todo Mundo Entrar Ai Gente Vou ter Que pegar O carro Aqui Eu tive Uma ideia Ótima Olha Rosa Pronto Nossa Eu vou colocar Alguma coisa Porque Ah Eu vou colocar Fumaça Não Tá saindo E eu vou colocar Velocidade também Gente Ignora Que é Meio travado Tá bom Vou colocar 50 Pra chegar No cinema Mais rápido Ó Vou ir tomando Milk shake Né Bem seguro Vamos ver Hum Ah não É É É É É só uma amiga Minha Porque Eu não sei Eu tenho Uma amizade No Roblox Que Toda vez Que eu tô Jogando Algum jogo Ela entra Então Eu ia Tirar Ela das Minhas amizades Só que Eu não tô Encontrando O nome Dela Ó Prontinho Eita Eu não sei Pra que Que eu trouxe Seu ar Mas é Bom Vou vir aqui Né Ah Tem que comprar Né Oi Eu quero Assim Mas agora Né Eita Então Então Tá Ó Gente Aqui tem Uma academia Né Eu vou vir aqui Na academia Né Porque 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 sim Porque eu sou muito Fintes Né Então Ó Desculpa Gente É porque Tava Muito Difícil Tá Nem Agora Eu não Vou conseguir Eu não Vou conseguir Pegar Aqueles pesos Ali E Gente Agora Meu Porque Reventar Menos Destravado Que legal Ó Vou ficar Um tempinho Aqui Né Eu não Trouxe Água Né Porque Água É Transpar Mas Eu vou Beber Meu Milk Shake Porque Ele Tá Bem Refrescante Meu Deus Que Soft Mas Muito Bem Com Certeza Eu não Vou Engasgar Tomando Milk Shake Desse De jeito Ó Agora Eu vou Vim Nesse Aqui De 150 Meu Deus Eu Tô Assim Tremendo Gente Desculpa Mesmo Se Se Tiverem Ouvindo Nada Tá Bom E Também Eu vou Tentar Fazer Fazer Vídeo Amanhã Meu 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 Deus Do Céu O Peso Tá Vindo Aqui Desde Da Minha Boca Misericórdia Ó Vou Vem Aqui Agora Nesse Aqui Ó Acho Que De 200 Ou 250 300 Meu Deus Pronto Acho Que Já Acabou Né Pronto É Isso Vou Tomar Eu Tive Uma Brilhante Ideia Olha Vamos Ver Se Aqui Tem Alguma Coisa Já Que Não Tem Atendente Eu Vou Entrar Aqui Né Não Não Tem Nada Eu Não Vou Comprar Oi Tá Então Não Vou Comprar Nada Ó Eu Vou Voltar Aqui Né Pegar Meu Carro Porque Eu Vou Na Sorveteria Né Porque Se eu Não Me Engano Deve Ter Algum Rosa Mas Primeiro Alguma Coisa Rosa Mas Primeiro Eu Vou Vim Aqui Ai Gente Olha A garagem Mas Primeiro Eu Vou Vim Eu Vim Aqui No Mercado Né Porque Eu Acho Que Deve Ter Alguma Coisa Rosa Porque Meu Deus Do Céu Tem Que Ter Alguma Coisa Rosa Pronto Vou Vim Aqui Eu Acho Que Não Vai Ter Nada Rosa Ó Gente O que Eu Pensei Nisso Daqui Mas Tem Esse Pedaço Marrom Tem Doritos Que Não É Tem Maçã Tem Coca Cola Tem É Não Tem Nada Aqui Então Não Não Tenho Nada Não Eu Sério Acho Que Não Vai Ter Nada Para Eu Comer Tem Que Procurar Alguma Coisa Para Comer Olha Já Vai Esperar Que A Menina Passar Meu Deus Meu Deus Misericórdia Que Aquela Piru Ali De Escola Fica Passando Atropelando Todo Mundo Eu Vim Na Sorveteria Meu Deus Não Sei Né Gente Desculpa Tô Vendo Aqui No Starbucks É No Starbucks Vendi Que Cheio É Né Então Mas Eu Já Comprei Ah Não Eu Pensei Que Tinha É Porque Eu Pensei Que Tinha Um Doce Rock Acho Que A Cor É Diferente Do Meu Não É Não Não Ali Tava Mais Escuro Gente Isso Não Vai Ter Nada Para Comer Né Mas Tudo Bem Nossa A gente Tá Muito Rápido Daí A volta No Banque Inteirinho Né Ó Gente Vou Vim Aqui Na Sorveteria Pra Ver Se Tem Alguma Coisa Ó Eu Espero Que Pegue Meu Carro Ó Vou Ficar De Olho Nela Ó Gente Escritório Da Melody Ó Essa menina Tá esperando Eu Entrar Pela Porque Eu Sabia Que Não Ia Ter Que Não Ia Ter Sorvete Rosa Sinto 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 Nem Nada Pra Comer Ó Vou Tomar Sorvete De Banco Valde Ele Então Né Porque Vale Branco Isso Aqui Esse Que É Meio Branco Ó É Meio Branco Então Vou Tomar Ó Ó Tô De Olho Só Um Pequinha Cocorrinho Ó Tá Né Pelo Menos Tomei Sorvete Meu Que Cheio Melhor Do Que Nada Né Então Já Tá Na Hora De Pra Casa Dormir Né Acho Que Não Vai Ter Nada Mesmo Pra Eu Comer Rosa Meu Deus Do Céu Oxê Arrara Eu Cafotei É Só Dar Uma Aqui Pronto Foi O Chica Cadê Minha Casa Ah Ela É Porque Tem Muitas Casas Aparecidas Com A Minha Aí Eu Pensei Que Eu Tinha Pegado Aqui Embaixo Aqui Em Cima Eu Esqueci Abre A Garagem Né Que Eu Tô Vendo Alguém Ali Naquela Casa Mas Tudo Bem Tudo Bem Vai Colocar Mais Pra Lá Né Porque Senão Eu Consigo Passar Tá Nem Agora Agora Eu Vou Tomar Banho Eu Vou Eu Vou Tomar Banho Aí Eu Vou Aí Eu Vou Fazer O Que Também Não Sei Nem Tem Alguém Aqui Será Que É Inscrito Espero Que Siga Ah A pessoa Sumiu Ah Não Sumiu Nada Porque Oi Ah Não é Porque Eu sou Bem Simpática Vou Perguntar Quem É Qual é o nome Dela Espero que Esteja gravando Porque Se tiver Reito Tudo Se não Estiver Gravando Está Gravando Desculpa Não Vai 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 Dar Ah Coitadinha Pelo menos Eu falei Desculpa E não Ia Dar Né Então Vou Vim Aqui Né No Meu Quarto Tomar Banho Ó Isso Aqui Vai Ser Vai Ser O Meu Porque Tem Um Monte De Coisa Rosa Um Monte De Coisa Bonita Então Vou Ficar Aqui Então Gente Eu já volto Com vocês Quando eu Acaba De Tomar Banho Então Gente Acabei De Tomar Banho E Agora Eu Vou Me Trocar Então Também Volto Quando eu Estiver Pronta Né Ah Eu Vou Colocar Antes Aqui Ó Desculpa Meu Cofre Aberto Meu Cartão Eu Vou Colocar O Meu Cartão Aqui Né Pronto E Deixar Aberto Pra Ninguém Pegar O Meu Dinheiro Roubar Né Então Gente Eu Vou Me Trocar Né E É Isso Pronto Gente Eu Troquei De Roupa Né Eu Já Vou Mostrar Pra Vocês É Porque Eu Tenho Mande Alguém Tinha Matido Na Alguém Tinha Batido Na Minha Porta Gente É Que Eu Tenho Um De Peruca Sabe Então Eu Vou Trocar Meu Cabelo De Novo Que Que Não Gostei De Que Eu Coloquei Nossa Tem Um Monde Muito Escuro Eu Quero Um Cabelo Solto Porque Porque Eu Vou Dormir Então Tem Que Ser Cabelo Solto Eu Acho Que Esse Tipo De Cabelo Vale Tá Eu Acho Que É Vale Mas Tá Vou Deixar Esse Daqui Né Porque Também Ele Não Deixa Eu Ver Esse Daqui Não Um Coque Não Esse Daqui Esse Daqui Gente O Vídeo Tem Trinta Minutos Ó Gente Eu Vou Deixar Esse Cabelo Aqui Então Vou Dormir Né Boa Noite Ah Eu Tenho Que Apagar A Luz Né Apagar Essa Luz Aqui E Vou Dormir Boa Noite Ai Se Apareceu Então Eu Vou Acordar Né Hoje Tá Frio Então Vou Acender Minha Lareira Né Se Eu Consegui Porque Eu Não Sei Como Que Acende Essa Coisa Aqui Acho Que Tem Tem Como Eu Acho Tá Aí Ah É Aqui É Que Tipo Assim Eu Não Estou Muito Acostumada Ó Aqui Tá Tá Quentinho Então Gente Só Vou Trocar De Roupa Mesmo Né Por Que Porque Eu Não É Neném Então Só Vou Trocar De Roupa Fechar Curtinho Eu Vou Trocar De Roupa Então Vou Trocar O Cabelo Vou Colocar Esse Cabelo Eu Fico Trocando Cabelo Toda Hora Mas Pelo Menos Que Eu Coloquei Agora É Bonitinho Eu Vou Colocar O Mesmo Óculos Que Eu Coloquei Naquela Hora Porque Eu Achei Ele Bem Bonitinho Então Ah Não Tem Como Acho Que Não Vou Ficar Com Isso Aqui Aí Eu Vou Colocar Uma Roupa De Frio Vou Escrever Soft Eu Não Vou Escrever Mais Menina Soft Porque Senão Vai Aparecer Um Monte De Coisa Menos Que Eu Quero Então Eu Escrever Soft Espero Que Tenha Alguma Coisa De Frio E Dessa Vez Vou Colocar Até Bolsa Sendo Que Eu Vou Prolugar Nenhum Porque O Dia Só Começou Agora Né Tem De Frio Vou Fazer Tipo A Louca Né Por Tal Frio Que For Mas A Louca Se Tá Com Cropped A Gente Vou Atender Nenhum Porque Também Ah Posso Até Ficar Com Essa Roupinha Aqui Eu Vou Logo Pra Espero Que Foi Seja Esquita Porque Oi De novo Essa menina Que Que Foi Agora Tá Gravando Ufa Responde Pode Mas Não Gente Não Sei Calma Aí Pronto Gente É como Eu Sinto Ela Agora Eu Vou Voltar Se Eu Não Estiver Aqui Na Porta Porque Hoje Eu Passei Um Negócio Se Eu Pudia Aceitar O Possível Coisa De Chamas Porque Tá Muito Tempo Ligada Então Eu Não Aceitei Porque Eu Também Não Quero Que Pegue Fogo Então Tá Né Vou Continuar Aqui Trocando Porque Eu Acho Que Essa Blouse Que Eu Coloquei Não Gostei Muito Ó Essa Nó Essa Aqui É linda Essa É linda E Gente Vocês Devem Estar Escutando O Barulho Do Jogo Mas Espero Que Vocês Tenham Me Escutado Só Agora Que Já Tem 35 Minutos De Vídeo Eu Fui Lembrar Isso Aqui Vai Ser Assim Pra Editar É A gente Acho Que Essa Blusa Aqui Tá Boa Então Eu Já Vou Trocar A Calça Pra Que Soft De Novo Soft Vamos Procurar Uma Calça Diferente Daquela Que Eu Usei Ontem É Porque Aquela Que Eu Usei Ontem É Muito Bonitinha E Uma De Frio Também Porque Tá Frio Aqui No Jogo Na Vida Real Meu Deus Isso Aqui Uma Coisa Que Não É Nada Soft Gente Provavelmente Quando Vocês Estiverem Vendo O Vídeo A Calidade Vai Estar Bem Ruim Por Causa Do Meu Celular Que Não É Bom É E Também Porque Às Vez Quando Eu Vou Editar Não Fica Com Uma Qualidade Muito Boa Então Deve Estar Com Uma Qualidade Assim Aí Gente Semana Que Vem Ou No Sábado Dessa Semana Eu Posso Fazer Uma Live Eu Tenho Um Instagram E O 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 Tá Na Minha Descrição Tá Na Coisa Lá Acho Que É Na Descrição É Na Descrição No Canal O Nome Meu Nome No Roblox Meu No No Instagram Aí Se vocês Tiverem Instagram Né Vocês Podem Me Seguir É Né Porque Eu Acho Que Eu Tenho Sempre Pouquinho De Seguidos Tá Gente De De Esta Não Vai ser Esta Daqui Ó Não Vai ser Não Meu Deus Do Céu Não Tô Encontrando Nada Não Tem Nada Aqui Rosa Que Lentinho Só Faninho Faninho Ah Tá Tá Vai ser Esta Daqui Ó Então Então Agora Acho Que Que Maluco Tá Completo Só Falta Colocar Uma Coisinha Faninho 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 Vou Colocar Até Bolsa Só Que Vou Colocar De Outro Ó Vou Colocar Esta Daqui Que Eu Vou Colocar Hum Tipo Este Daqui Ó É É Rosa Faninho 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 Ó Daqui a pouco Fechou o final Do Negocinho E Eu Não encontrei Nada Ó Não tem Nada Ó Que Tem Rosa Só tem Branco Acho Branco Não quero Não Meu Deus Esta aqui Não Também Tem Esta aqui Não Esta aqui Esta melhor Mas Mesmo Assim Não quero Este aqui Eu Quero Um Rosa Hum Uns cachecóis Pode Ter Né Porque É tipo Um cachecózinho Este aqui Não 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 Oxi Eu não sei pra que Mas é um nicho De Decoração Ah não Acho que aqui É só no pescoço Mesmo Então Com Essa aqui Pra ver Se tem Alguma Coisa Rosa Porque Eu já tenho Várias Coisas Eu já vi Algumas Várias Coisas Rosas Acho que aqui Não vai Ter Ó Mas eu tenho Asas Asas Que Lindo Essa mochilinha Não Meu Deus Onde que Ó Eu tive Uma ideia Tive Uma ideia Eu vou Colocar Aqui Eu vou Colocar Rosa Pra ver Se aparecer Alguma coisa Eu já vi Aqui No Porque Heaven Eu já usei Também Então Sei que tem Ah Não teve Nenhum Restorno Eu não sei Como Ah Cachecol Rosa Tem que aparecer Alguma coisa Não tá acontecendo Nada Ai gente Deixa eu ficar Só com isso Mesmo E vamos Logo Né Porque Meu Deus Do céu Eu fiquei Tanto Tempo Me arrumando Que já é Seis horas Da tarde Eu devo Ter recebido Um monte De notificação Só que Eu não sei Ó Gente Eu vou parar De gravar Só pra ver Se eu recebi Notificação Bom Não teve Nenhuma Notificação Mas eu Eu vou Deixar Pra ver Se teve Aí Quando eu Vou editar Eu vou Cortar Quando aparecer Notificação Mas tá Né Gente Eu vou Tomar Meu Cachec De novo Porque Não tem Nada Vamos Ver Aqui Porque eu Falei Que vale Branco Também Então Vou Ver Se tem Alguma Coisa Branca Pra eu comer Hum Isso aqui Parece Rosa Não É um Rosa Meio Assim Sabe É um Rosa Que não é Rosa Mas é Rosa Sabe Gente Eu acho Que isso Daqui É um A rosa Amarronzada Então Eu vou Tomar Meu Deus Eu vou Tomar Mickey Checo O dia O dia Inteiro Hum Tive Uma Brilhante Ideia Vou Tirar Tudo Aqui E eu Vou Colocar Esse Carrinho Acho Que Esse Daqui É De Sorvete Mas Não Tô Nem Aí Eu Não Quero Colocar Aqui Eu Quero Colocar Aqui É Não Tem Pensei Que Era Ah Tem Como Mudar Tem Como Acho Que Não Tem Tem Como Mudar Tem Como Mudar Ah Não Tem Coff Tem Lemonade Tem A Sans E Não Tem Nada Agora Err Gente Desculpa Se Especializando Que Eu Fico Fazendo Durante O Vídeo Não É Porque Eu Fico Fazendo Na Escola Também Não É Por Nada Não Mas Minhas Amigas Ficam Fazendo Também Tá Gente Eita Tem Que Trancar Aqui O Vídeo O Vídeo A Porta Então Gente Eu Acab Então Gente Esse Foi Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado E Se Vocês Quiserem Posso Trazer Outros Vídeos Assim De Corno Brookhaven Ou De Outros Tipos É Só Vocês Comentarem Ninguém Vai Comentar Mas Tudo Bem Então Então É Isso Gente Esse Foi Vídeo Beijos Tchau